Bem-vindos, mais uma receita aqui no canal do Cláudio. Hoje eu vou te ensinar, gente, uma receita super rápida, fácil de fazer, que você pode fazer no seu café da manhã. É uma receita sem glúten, sem lactose, e que vai te ajudar muito aí no processo de emagrecimento, tá bom? Vamos começar a nossa receita? Primeira coisa que eu tenho aqui, olha, é batata doce. Para essa receita, eu vou usar 250 gramas, mais ou menos, de batata doce. Essa batata doce já está cozida, tá bom? Então, quando você for fazer aí, vai descascar sua batata, no fim, vai dar aí mais ou menos 250 gramas dela já cozida. O primeiro passo que nós vamos fazer vai ser amassar essa batata doce, bem amassadinha. Se você gosta de receitinhas como essa, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Já deixa seu joinha, porque toda vez que eu lançar receitinhas como essa, você vai receber aí na sua casa uma notificação. Então, agora eu vou passar aqui, olha, para esse outro recipiente, para a gente, então, continuar a nossa receitinha de hoje. Então, está aqui bem amassadinho a nossa batata doce. Agora, eu vou acrescentar aqui, olha, dois ovos. Os ovos que eu estou usando, como eu sempre falo, gente, algumas receitas podem mudar a textura por causa do tamanho dos ovos, tá bom? Então, os meus aqui são mais ou menos médios o que eu vou usar, tá? Eu vou acrescentar aqui agora também, olha, duas colheres de coco ralado, uma, duas colheres de coco ralado, sobrou um pouquinho, vou colocar aqui o restinho, então, e vou acrescentar também mel e são três colheres de mel, tá bom? Por isso que a gente não usa o açúcar. Essa é uma receita muito, muito gostosa. Pronto. Três colheres deliciosas de mel. Agora, então, nós vamos envolver isso daqui até conseguir criar uma massa bem homogênea, tá bom? Vamos, então, misturar aqui. Então, agora, a nossa receita já está aqui toda misturadinha. Aqui na frigideira, então, eu vou ligar, gente, o fogo de médio para baixo, tá bom? Só de exemplo, o meu fogão aqui, ele vai de 2 mil a 200. Então, eu vou deixar ele mais ou menos em 600, tá bom? De médio para baixo. Pode ir na minha cara. Então, aqui na frigideira, eu vou colocar, então, um fio bem pequenininho de azeite, que você pode substituir por óleo de coco, manteiga, aquilo que você tiver, tá bom? Vou dar aqui, então, olha, uma leve espalhadinha nele. Pronto. E vou pegar, então, todo o conteúdo aqui da nossa massa e vamos colocar de uma vez, tá bom? Existe. Então, está tudo aqui na frigideira. Agora, então, eu vou colocar uma tampa e no fogo médio para baixo vai ficar aqui mais ou menos de 7 a 10 minutos, tá bom? E aí, eu volto aqui para te mostrar o momento que nós vamos virar isso daqui, tá bom? Então, com o auxílio agora de um prato, eu vou colocar o prato, a gente vira ele aqui e vou colocar de volta na frigideira, tá bom? Então, agora, eu vou deixar ele aqui no fogo mais ou menos aí, mais 5 minutinhos e a nossa receita vai estar, ó, prontinha. Bom, passado, então, mais ou menos mais 5 minutinhos, eu vou colocar mais uma vez o prato aqui e vamos virar e olha que coisa mais gostosa que ficou a nossa receitinha de hoje. vamos desligar o fogo espero que você tenha gostado mais uma delícia aqui no Receitas do Klau peço a você, gostou? Então, se inscreve aqui no canal e aqui na descrição tem o e-book Receitas do Klau que é um e-book cheio de receitas sem glúten, sem lactose, sem açúcar assim como essa, super nutritivas e gostosa. Beijinho e até o próximo vídeo. E aí